e você ouve agora leitura dinâmica apresentação José Damião Olá pela rede boa nova de rádio pela TV mundo maior emissoras da FEAL Fundação Espírita André Luiz mais um leitura dinâmica hoje o prazer receber a amiga Gilvanise Balbino a Gilvanise Balbino está lançando o livro O Homem que Viveu Demais volume 2 Gilvanise que bacana mais um livro trazendo aí com as histórias de Pedro é isso Gilvanise Balbino conta pra gente Bom Damião pra mim é um prazer enorme te reencontrar e reencontrar os amigos do leitura dinâmica esse programa sensacional esse espaço maravilhoso que nos traz de volta até o cor do seu coração sim Damião eis um novo trabalho né como nos chama Jesus sempre isso a gente tem que falar com Jesus assim eis-me aqui senhor o livro O Homem que Viveu Demais o volume 2 né esse esse livro na verdade ele é a continuação na continuação são histórias do homem relatadas no livro 1 Pedro é um espírito muito bondoso se eu pudesse falar de Pedro eu chamaria ele de amor profundo amor essencial amor verdadeiro aquele amor que nos toca o coração de forma simples no mundo tão complexo que a gente vive hoje Pedro vem trazendo no livro volume 1 as histórias em que ele esteve aqui no Brasil vivendo uma encarnação sofrida como escravo mas com uma evolução espiritual grandiosa ele traz assim 50 lições são se eu chamo que são 50 livros que a gente tem em nossas mãos cada história com começo meio e fim trazendo motivação coragem exemplos exemplos de fé exemplos de esperança aí surgiu então a ideia de nós é mais uma vez trazermos esses essas histórias sem perder porque o livro 1 ele foi um sucesso graças a Deus foi editado pela editora vida e consciência e Pedro é foi assim pra mim foi também um grande uma grande alegria porque as pessoas realmente procuravam o livro do Pedro porque cada palavra é como se o Pedro nos abraçasse ali além de tudo no final do livro a gente trouxe uma história é um apanhado muito grande sobre a escravidão no Brasil então existe um anexo a esse livro muito importante e aí depois Ferdinando que coordena todos os livros que eu psicografo ele falou vamos resgatar então as mensagens né as histórias de Pedro e aí nós fizemos o volume 2 um livro simples um livro muito querido um livro muito amado um livro que vem trazer pra você amigo aquele carinho né de uma pessoa mais experiente de quando você tá no fundo do poço ele não lança a água ele não deixa você se afogar no fundo do poço ele vai jogar aquele balde pra você poder sair do fundo do poço e renascer reviver como ele é essa essência sublime de amor é um convite pra tocar o seu coração com histórias divinas de coragem são histórias de um homem que viveu demais porque Pedro aqui no Brasil ele saiu da África ele era filho de uma tribo né ele era filho de um rei de uma tribo africana e ele seria o sucessor do pai naquela tribo lá ele volta vem pro Brasil e traz aqui uma sabedoria imensa ele conheceu o cristianismo lá na África por meio de um padre que foi evangelizar aquela tribo na verdade foi uma reencarnação do nosso querido e amado ministro Ferdinand que foi pra lá pra dar os conceitos cristãos pra preparar o Pedro aqui e aí Pedro vem com esse livro magnífico trazendo essas histórias celestiais pra todos nós Pedro na verdade a gente costuma dizer que ele é o exemplo vivo de amor então ele não é aquele que vai falar com você com soberba com arrogância com aquele ser que muitas vezes ainda a gente tem uns requícios em nós orgulho vaidade não ele aceitou sua condição e ele traz aqui nessa continuação aqui eu falo uma continuação mas na verdade são livros independentes mas são histórias de Pedro completando o 100 do livro 1 com o livro 2 coisas que ele traz como em forma de histórias vividas né por ele e histórias que ele contava pras pessoas como um grande espírito benfeitor pela sua elevação pelo seu amor incondicional ele vai trazendo de forma serena coisas pra te levantar te estender as mãos quando lá no fundo do poço o balde pra que ele te traga a vida de novo quando você tá no chão de joelhos pedindo a Deus com as mãos postas vem Pedro dizendo assim olha o poder da oração e aí ele conta aquela história do poder da oração finalizando ela dizendo tudo passa e tudo passa principalmente quando a gente confia em Jesus histórias de dizer ama não perca tempo odiando porque o ódio na verdade é ainda a nossa sombra dentro de nós e o amor é Jesus tocando o nosso coração ele fala de medos e preocupações no momento em que todos nós hoje vivemos esse mundo tão 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 cheio de dor de angústias de desafetos Pedro vem falando assim não perca a esperança e tem uma passagem dele muito linda que ele fala das estações da vida e a estrada da esperança essa essa história do homem que viveu demais volume 2 ele faz uma analogia da nossa existência com as estações do ano e traz a esperança como a nossa base fundamental e Pedro sempre nos ensinou que Deus deu três virtudes a todos nós três presentes a nós a coragem a fé e a esperança mas as três ele fala que a esperança a gente tem que perder mesmo foi isso que Deus fez para nós deu ela para a gente perder porque a fé porque a fé está dentro de nós nos nossos corações aqui fica então fica essa dica querida e amada do livro o homem que viveu demais volume 2 para você amigo querido um beijo eterno no seu coração então está aí lair gilvanise balbino destacando o homem que viveu o homem que viveu o homem que viveu estaremos juntos na próxima semana com mais um programa leitura dinâmica até lá você ouviu leitura dinâmica leitura dinâmica leitura dinâmica leitura dinâmica leitura dinâmica leitura dinâmica E aí